Isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no nosso projeto Alagadão, gente Hoje a gente vai estar voltando a mexer no Alagadão, galera Como vocês podem ver aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como vocês podem ver, eu tive que dar uma mexida no motor aqui desde o nosso último vídeo, galera Como vocês lembram, no nosso último vídeo a gente tentou ligar o motor depois de vários meses Ele estando parado sem ligar Só que depois que eu liguei, ele me deu um código, galera Me deu um código que foi o código de erro P0192 Que é relacionado ao sensor de pressão do combustível Que é esse cara aqui, olha Então o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar o intake, tive que tirar todas as coisas que estavam aqui em cima Pra chegar nesse cara Então eu creio que na hora que eu coloquei ele, eu não devo ter apertado ele muito bem Então eu abri, dei uma apertada nele, dei uma limpada nos contatos E agora a gente vai colocar ele de volta A gente vai colocar tudo isso aqui de novo Ligar e ver o que tá acontecendo Se continuar o erro, aí eu vou ter que trocar esse sensor Eu vou ter que tirar tudo de volta e trocar ele Mas a minha primeira opção aqui realmente é Checar os contatos, apertar ele Foi o que eu fiz Então É isso que a gente vai fazer agora, galera Colocar isso aqui tudo de volta Aí depois O que eu vou fazer? Tirar essas folhas todas de cima Dá aquela lavada Ajeitada no Cadillac E Também o que eu fiz durante a semana Eu levei aquele pneu ali Pra fazer o reparo nele Eu já tô com o pneu dentro do carro Vou colocar ele Aí a gente pode dar Aquela geral nele e começar a colocar o interior, gente Começar Tá trancada a porta, não vou nem abrir, mas Começar a parafusar o interior Porque o interior dele tá completamente solto Então Vamos lá, galera Vamos trabalhar Música 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 Ok, então O que eu vou fazer O problema não é só o erro, gente? Música Aqui tem muito sol Vou levar mais próximo da garagem Ou às vezes até dentro da garagem Pra mim colocar o interior Acho que eu vou fazer isso Colocar dentro da garagem Pra colocar o interior dele Pelo menos lá tem sombra Não é tão quente Aqui fora já tá começando a ficar quente demais Então vamos nessa, gente Colocar essa roda Lavar E colocar o interior Parafusar o interior Vambora Música 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 Então galera Vamos lá O que eu vou fazer Vou colocar o carro meio de atravessado Assim Porque aqui eu não tenho tanto espaço Para lavar Posso ter Mas para ficar melhor Para eu filmar Então vou dar uma Colocar ali em diagonal Aqui no estacionamento Então vai ser Depois de tanto tempo Que ele tá parado E as rodas devem estar Todas travadas Porque eu vi que já tá Enferrujado e tal Então acho que vai fazer Uma barulheira danada Para mover esse carro Porque as rodas Já estão todas travadas Mas vamos lá Vamos tentar Música Música Galera Problema O carro tá com o freio de mão puxado Só que Não tô encontrando o freio de mão Gente Eu não tô encontrando o freio de mão O freio de mão O problema do freio de mão Que é um botão Onde que agora O freio de mão é digital E ele fica no console O problema é que Eu tenho que achar o botão Porque ele tá preso As rodas estão presas E eu tô vendo que ele tá com o freio de mão O painel tá me falando O freio de mão tá Tá ativado Né Aqui chama freio de estacionamento Aqui É esse cara Então tem que conectar Esse cara aqui Em algum lugar É esse botão aqui Ó Vamos ver Onde que tá aqui E agora Onde que vai encaixar Esse negócio Gente Acho que eu vou tirar esse assento Do lugar Peraí Onde que vai ser Onde está Onde está Onde está Onde está Então, galera, qual desses caras que eu freio de mão agora? Ih, não é nenhum desses. Não é nenhum desses aqui não, gente. Vou tirar esse tapete daqui também. Acho que é esqui, ó. Acho que é esqui, galera. Vamos lá. Então, gente, vou confessar uma coisa para vocês. Ó, quando eu estava de mudança, eu estava tanto na correria com aquele negócio de mudança e mover carro, que eu aluguei um trailer, um guincho para eu colocar o carro em cima. Eu lembro que eu tentando colocar esse carro em cima da rampa do trailer, ele estava meio que querendo morrer. Tipo assim, não tinha força para subir. E quando eu cheguei aqui também para descer, até para estacionar o carro embaixo da árvore, ficou tão difícil. E agora que eu me liguei, que eu estava o tempo todo com o freio de mão puxada. Olha a marcação, hein? Tudo por causa desse botão. Sem vergonha. Mas agora está aí, gente. Descobri que tem que colocar o botão para tirar do freio de mão e aí o carro anda melhor, gente. Dica do dia. Soltar o freio de mão, o carro anda melhor. Vamos lá, galera. Vamos dar a linha nesse negócio? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ainda, mas é isso aí, então vamos lá, vamos aspirar isso aqui e mandar bola. Então galera, está aí o Cadillac, está prontinho para a gente só colocar as peças dentro dele, os carpetes, tudo aqui no chão da garagem, deixei tudo separado aqui, o carpete lá só tem que dar uma aspirada nele, tudo isso aqui gente, tudo isso aqui, eu lavei na outra casa, eu lavei de mangueira praticamente, tudo isso, eu vou colocar o vídeo aqui agora quando eu lavei de mangueira. Então está aí gente, um pouquinho do vídeo, eu lavei isso aqui realmente de mangueira, então como ele ficou um tempo parado, ficou em depósito um tempo, eu trouxe, coloquei dentro do carro, alguma coisa sujou, então vou ter que só por cima passar um pano, colocar um produto de couro para dar uma revitalizada nesse couro, aqui eu vou ter que passar o aspirador nesses caras aqui e depois jogar tudo isso aqui para dentro do carro, gente. Eu tenho mais algumas peças que não estão aqui, está dentro do carro de partes, que eu tenho que pegar ainda lá, mas a maior parte está aqui no chão. Então primeiramente a gente vai ter que colocar os tapetes e depois os painéis de porta, lateral do fundo, da traseira do carro e isso aqui é tudo coisa do porta-malas, porta-malas, esse daqui é da caixa de rodas. Então tem coisa ainda, painel, o console que está no nosso carro de partes, mas tudo isso gente, no próximo vídeo. Então galera, com isso a gente vai ficando por aqui com o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, gente. E no próximo vídeo a gente coloca esse interior de novo, gente, a gente vai montar esse interior no próximo vídeo, eu prometo para vocês. Mas é isso aí galera, vamos lá, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!